Então, pessoal, preste atenção. Nós temos um curso chamado Terapia Vibracional Quântica. Este é um curso totalmente online. Ele pode ser, ele tem várias versões, mas eu estou falando aqui para vocês que nós temos ele totalmente online. Ele é Estudo à Distância, EAD. O que esse curso nos oferece? Primeiro, a facilidade de fazer isso em casa, no seu ritmo. Vocês podem fazer esse curso de oito meses, que é o mínimo que o MEC... Lembre que o curso tem certificação pelo Ministério da Educação. Ele pode ser uma extensão ou uma pós-graduação. E o mínimo de oito meses até dois anos. Este é um curso muito interessante, porque neste curso nós temos 15 módulos. Nós vamos ter, principalmente, os módulos que vão dar a estrutura básica do curso, ou seja, vão ensinar você a entender o que as terapias quânticas são, o que a teoria quântica nos dá para melhorar a saúde. Isso vocês vão fazer em casa. Vocês vão ter os vídeos, vão ter a rota de estudos e vão ter a prova. Lembre disso. Depois nós vamos aprender sobre o sistema terapêutico de ação quântica, que é, na verdade, um módulo em que vocês vão ter o embasamento científico do que é o sistema terapêutico, que nós queremos mostrar para vocês. Que a terapia, a terapia vibracional quântica, ela é baseada no sistema floral de ação quântica. É um novo sistema que faz aumento de resultado. Quem não quer resultado? Então, com este curso, na tranquilidade da sua casa, vocês vão aprender a ter resultados. E isso vai ser tanto a nível de profissionais da área de saúde, como também as pessoas curiosas e interessadas em aprender mais.